Tu és o grande amor da minha vida Pois você é minha querida E por você eu sinto calor Aquele seu chaveiro escrito love Ainda hoje me comove Me causando imensa dor Eu me lembro Do dia em que você entrou num bode Quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho Pois eu sei que existe um carenta Um carenta em meu caminho Nada me interessa nesse instante Nem o Flávio Cavalcante Que ao teu lado eu curtia na TV Na TV Nessa sala hoje eu peço arrego Não tenho paz, nem tenho sossego Hoje eu vivo somente a sofrer, a sofrer Ei, até, até o filme que eu vejo em cartaz Conta a nossa história e por isso, e por isso Eu sofro muito mais Eu sei que dia a dia aumenta o meu desejo E não tem pé psicóloga que sacie A delícia dos teus beijos Quando eu me declarava Você ria E no auge da minha agonia Eu citava shake espia Eu não posso ir pra escola Eu volto cada convite Entendeu? Que é o nosso grande amor E que é o que nos une E eu adoro Nos divertir Divertir Mas hoje O meu sansui garrar e gradiente Só toca mesmo em balo quente Pra lembrar do teu calor Então Eu vou ter com a moçada lá do Pierre Mas pra eles é careta Se alguém, se alguém fala de amor Oi, gente, mores! Estamos a conversa com Giovanna Entra a aula de energia Bem em frente ao professor Eu tive um xilique desgraçado Eu vi você Isso aí, não é mole não Vídeo pra gente tem que ter exposição Tô vendo Tu és o grande amor da minha vida Aí em diante Pelos cinco mil alto-falantes Se eu for mandar berrar o dia inteiro que você é O meu máximo denominador Comum Eu vi você 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 Eu vi você